Olá, 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 sou Maria Pereira, gravando diretamente do sertão da Bahia, Jeremboaba. Então, gente, eu tô aqui na minha terra de nascimento, né? Passei muitos anos fora daqui e agora venho aqui a passeio. E hoje eu vou mostrar pra você a cadeira aonde minha mãe sentava, que contava muitas histórias. Minha mãe tem cinco anos que Deus levou para a glória e ela era aqui nessa cadeira aqui, olha, e ela sentava aqui mesmo. Olha, aqui mesmo a minha mãe sentava e sentava a vizinha toda, porque de tarde aqui, quando vem, quando anoitece, que tá fresquinha, vem as vizinhas, já vem cada uma com a sua cadeira e senta aqui. E aqui nasceu essas plantas todas aqui, que antes não tinha essas plantas todas. E aí agora, em homenagem à minha mãe, nasceu essas plantas aqui, que a minha irmã começou a plantar planta aqui, olha. Tá certo? Essa planta aqui, gente, é a planta do chá. Olha que coisa maravilhosa, que a minha mãe tomava chá de... É a barraca, né, de quioiô aqui, é quioiô do sertão. É uma planta bem perfumada. Podemos botar no macarrão, no frango, nas comidas em geral, sabe, gente? E aqui é o pé de moringueira. Olha aqui, ó. É o pé de moringueira isso aqui, ó. O beija-flor... O beija-flor lindo, né? O beija-flor voou. Você filmou o beija-flor comigo. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar o lugar onde a minha mãe sentava, contando as histórias dela aqui. Era muita história que a minha mãe contava. Ai, que saudade eu sinto da minha mãe. Estou aqui, ó, revendo o lugar da minha mãe. A casinha ali, mostra o portãozinho. É o portãozinho da casa da minha mãe ali, ó. Ela morava nessa casinha aí, ó. Aí é só a entrada do muro, né? O murozinho da casa da minha mãe. E aqui é a rua da minha mãe. Rua Santo Antônio. Rua Santo Antônio. Assim também vou mostrar outra planta maravilhosa que tem aqui, gente. E eu digo, essa planta aqui é a planta salvadora da mulher. Olha pra aí. Eu já tenho vídeo nela no YouTube. É a amora, né? E tinha um bocado de frutinhas de amora aqui, gente. É uma planta assim. Olha pra aqui as frutinhas. Mostra aí, Paulinho. As frutinhas verdinhas nascendo aqui de amora. É a planta pra recompor os hormônios. Então, uma folha dessa amora, você lava bem lavada. Principalmente aqui, que é rua, né? Aqui, gente, é passagem de rua. Então, o lugar onde é passagem de rua, se você precisar fazer um chá, passa. Mas lava muito bem lavadas as folhas. Se nos matos você lava, aqui você lava muito melhor. Porque é muita feira, muita poluição. Então, eu mesmo tenho muito cuidado com as ervas, tá bom, gente? Então, tome você, mulherada. Tome chá de amora. Não precisa você se preocupar com mais nada. Porque a amora, ela recompõe seus hormônios. E você vai ficar 10. Vai ficar maravilhosa. Então, eu tô aqui. E até o próximo vídeo, com as graças de Deus. Ah, sim. Se você gostar do meu vídeo, onde eu mostrei, onde minha mãe se sentava, faleceu. Minha mãe ficou eu, né? Pra contar as histórias. Você se inscreva no meu canal. Você comente no meu canal. Você deixe bastante likes no meu canal. Tá bom, gente? E aqui está. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau.